Fala galera linda do meu canal, fala Malta de Portugal, olha só onde estou aqui hoje, aqui nasceu Portugal, estou aqui onde nasceu Portugal, aqui na cidade de Guimarães, a cidade que deu origem ao meu apelido, ao meu sobrenome, como diz no Brasil, o apelido em Portugal, Guimarães, meu bisavô saiu daqui e é por isso que meu nome é Alex Sandro Cardoso Guimarães, foi aqui onde nasceu Portugal e é aqui onde nasceu meu nome, vamos lá? E aqui galera, é o largo do Taurau Quando eu vi que era largo do Taurau, há muito tempo atrás, eu achava que isso aqui era porque aqui havia touros, mas não tem nada a ver, aqui eram vendidos bois E aí por isso que tem esse nome aí de largo do Taurau, então o ponto aí inicial daqui de Portugal, de Portugal e de Guimarães, é aqui que começa então o marco inicial da cidade de Guimarães, beleza? E aí E aí Galera, eu peguei bem com os ônibus, ó, eu já gosto de ônibus, né? Ainda com o meu sobrenome, Guimabus, que é do Guimarães, Guimabus é o ônibus da minha família, farmácia Horus, lá atrás agora encontramos ali também uma farmácia de cannabis, é muito comum aqui em Portugal, uma janelinha ali entregando aí também a liberdade, né? E olha só essas casinhas aqui, os prédinhos muito fichos, muito lindinhos. É galera, amei Guimarães, amei mesmo, muito bonito Guimarães, muito legal, gostei demais. E olha só, amei mesmo, muito legal. E olha só, amei mesmo. E olha só, amei mesmo, muito legal. 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 E olha só, amei mesmo, amei, amei mesmo, amei mesmo, famíliaрас pontos têm que ficar brighter no meuXT nick, amei mesmo, amei mesmo, amei mesmo, amei mesmo, amei mesmo. Guimarães, e hoje eu tô aqui na cidade de onde originou o meu sobrenome por tantos anos, né, mais de 100 anos e agora tá aí, foi aqui que nasceu Portugal, foi aqui que meu exavô deu origem a este nome que emoção, galera, emoção é isso que eu queria mostrar pra vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo, meu rolezinho aleatório aqui em Guimarães foi bem rápido, mas foi muito gostoso muito proveitoso, beleza galera? forte abraço pra vocês deixa o seu like aí, deixa o seu gosto e até o próximo vídeo, hein, tô até meio no ar aqui, tô meio emocionado meio anestesiado falou galera, um abraço, fui! e aí olha as casinhas, gente, olha a paisagem olha isso olha as arvrinhas coisa linda olha o lado de lá olha as lenhas caraca, gente, olha as casinhas aqui aqui já é um lado mais moderno, tá vendo? coisa linda, hein olha isso e aí e aí e aí Tchau. Tchau.